Eu me chamo Alexander, eu sou fotógrafo e vou apresentar essa casa pra vocês. Bom, aqui é a sala. Aqui é o lavabo. Switch. Vista. Banheiro da suíte. Aqui deve ser mais um quarto, mas tá trancado. Banheiro social. Quarto. Cozinha. Cozinha. E a área de serviço. Aqui tem um quartinho de serviço. E uma despensa. Cozinha. 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 Obrigado.